Olá a vocês, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Doide Mods, né galera? Olha uma intro aí diferenciada aí pro canal. Então, é... Vídeo de hoje, vamos tá... Lançando o que? Fazendo uma breve aí de um mod, galera. Pense de um mod que vai ficar top pra vocês. Pop. Olha aí. Olha essa muriçoca qualificada nas alturas, galera. Olha a suspensão dela, onde é que tá aqui, ó. Você vê que tá na altura da frente do caminhão, né? Pra não ficar muito baixo. Mas olha a altura desse carro. Galera, esse leque tá doendo aqui, porque no jogo já tá pesado. O emulador já tá pesado, tá? O leque daqui vai desculpando, beleza? Olha a muriçoca. Aí, galera, esse mod... Vamos lançar aí com... A metinha dele vai ser... 11K e 300 inscritos, beleza? Aí, qual caminhão substitui? Qual caminhão substitui, galera? A muriçoca do jogo. A própria muriçoca do jogo vai ser substituída, por isso. Beleza? Tá muito top. Espero que vocês curtam, beleza? Ó, tem como vocês verem que tá lameiro. O nomezinho aqui atrás, ele tá doidinho. Vai ter a carga, tá? Vai ter as cargas dela. Quem quiser pode falar alguma carga aí. A carga que eu achar mais interessante, que eu vou nos comentários, eu vou trazer, tá certo? Ó, o interior. O interior dele todo ok, tá certo? Olha a bandeirinha aqui do lado. Infelizmente, galera, por fora não dá pra ver. Mas, olha a bandeira aqui, ó. A bandeira aqui do agrupamento, caso você queira. Na carga também vai ter a bandeira, beleza? Vai vir uma carga de caixaria aí, top. Já tô logo falando. Tá certo? E é isso aí. Eu vou tá malhado demais, gente. Isso é doido. Qualidade. Vamos botar lá no menu. Vou falar pra vocês logo pro caminho que ele substitui, né? Não é caminho, é um cavalo mecânico. Ainda bem, né? Muita gente vai agradecer. Mas tá aí, ó. O jogo tá muito pesado. Acho que a resolução que eu tô rodando ele. No emulador. Aí tá pesado demais, ó. Já tá dando lag. Mas isso aqui eu arrumo depois. É, ó, aqui, garagem. Muita gente reclamou porque o Bob não tem que criar. Mas, infelizmente, é assim, galera. Essa é a vida. Vamos lá. Rígido carroceria. Vamos ver o sol que tem no jogo, beleza? Vai ser a prova que ele é destruído, tá certo? E é isso aí, gurizada. É isso aí. Esse é o mod. Ah, tem como você trocar a cor. A cor dele. Fazer um esquivo vidro. Tanto lateral, vidro da janela, quanto o vidro espantal. Como eu disse, editar a bandeira lá dentro. Aqui fora também que vai tá na carga, beleza? Vai ser o mesmo esquema do Bob. Ele é carasco daqui. Tem interior, tá mais bem feito, beleza? Tá muito show. Só normal aqui, eu vou dar uma agitada. Mas é isso aí. É o melhor, ó. Magia show. É isso aí, galera. Muito top esse caminhão, galera. Vai ficar muito top pra vocês. Se par, eu trago o baú também, viu? Se par, eu trago o baú. Mas, como eu faço isso aí. Falta ajeitar a posição da zona, tá? A zona do meu tá na posição que eu quero. Mas é só isso aí. E falta pra deixar muito talento, galera. Muito talento. Um dos bugs chatinho que eu vou ter aqui é que a fumaça, ela vai sair do lado de cá, tá? Do lado do esteto. Mas é isso aí, meu amigo. Tudo bem desse. Tá certo? Então, é isso aí, galera. Esse é o mole. Só pouca coisa, galera. Pra terminar aí, tá? Pouquinha coisa. Tá, você tem sempre pintado. Essa parte que eu vou ter o desenho, eu quero deixar ele à parte. Então, eu vou ter isso pintado e ver as cores, tá? Pra lembrar, eu vou deixar a parte. Tá certo? Mas é isso aí. A carga que eu achar mais interessante pra vocês comentarem, eu coloco nesse modo, beleza? Lembrando, 11k e 300 inscritos é a meta desse modo. Vamos ver se a gente bate essa meta até quarta-feira, galera. Quarta-feira aí, a gente bate nessa meta. Eu libero na quarta-feira aí o modo pra vocês, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu, falou e fui.